Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado Luís Montenegro, eu queria começar por reconhecer e saudar a humildade com que perante esta Câmara e perante os portugueses reconheceu que depois de tantos malefícios e de tanta flagelação que esta maioria provocou aos portugueses, ainda a acumular a tudo isso, nas últimas 24 horas, devido ao desmoronar da coligação, a Bolsa Portuguesa perdeu mais 6% e os nossos dívidas públicas subiram mais 2%. De facto, é a obra e ter reconhecido isso é algo muito importante. Mas concentremos-nos no essencial, Sr. Deputado. A culpa da crise é só uma, é do Primeiro-Ministro e da maioria que o apoia. A culpa da crise económica, a culpa da crise social e a culpa da crise política. E eu, ali em cima, bem entender que considerava e considero que esta governação não foi competente. Dei a entender que considero que esta governação não foi capaz. Mas não disse e não digo que esta governação não tenha propósito. Ela tem propósito, um mau propósito, e foi esse propósito que atrapalhou agora o vosso caminho. Havia um propósito claro, o propósito de cortar as pensões aos funcionários públicos e aos reformados, de cortar retroativamente. E havia um outro propósito claro, o propósito de despedir os funcionários públicos sem qualquer critério. E foi esse propósito. E foi esse propósito. Foi esse propósito que dividiu a maioria. Porque enquanto parte da maioria disse erramos, queremos parar aqui o erro, a outra metade da maioria disse erramos e queremos continuar o erro. Pois fica a saber, senhor deputado, fica a saber, senhores deputados, vocês estão divididos sobre esse propósito. Mas os portugueses não. Os portugueses estão todos contra esse propósito. E deixem que haja eleições e poderão verificar que isso é verdade e que os portugueses estão todos do outro lado da barricada e não apoiam o vosso governo nem a vossa política.